Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro da selva, sobrepujai todos os vós, oponentes, dai-nos hoje da floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar. A esperança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para persistir e vencer, e dai-nos também, Senhor, a esperança e a certeza, a esperança e a certeza do retorno, mas defendendo esta brasileira Amazônia, a deseja Amazônia, tivermos que perecer, ó Deus, que o façamos com a dignidade, e mereçamos a vitória. A vitória. Selva. Selva. Selva, senhora. Selva, senhora. Senhora é teu pai.